é boa noite para você é boa noite não vou ver aqui mais um vídeo no canal é mais um vídeo mesmo né e hoje o vídeo de hoje vai ser o seguinte né vamos ver hoje os novos os finais da ivona né todos os finais não tem que finalizinho lá tudo todos novos tem é tipo quando morre o personagem morre essas coisas assim tem pois é quando o nosso personagem ele morre e não tem uma o que eles têm no final isso existe um novo final né no final e esse novo final que eles têm acontece no jogo né e vocês vão ver hoje esse no final né no final e o novo final também quando a gente zera o jogo também né claro que é acontece né quando a gente zera o jogo né acontece alguns finais zinho aí né alguns finais novos né finais velhos novos né então assim quando a gente perde acontece também né então vamos ver hoje os finais novos da ivona né quando a gente zera e quando a gente perde também o nosso personagem perde né espero que você goste aí compartilhe o vídeo meu compartilhamento ajuda muito né compartilhamento ajuda muito deixa o like no vídeo também deixa o like no vídeo se inscreve no canal também tá não perder nenhum vídeo se inscreve no canal beleza e vamos começar já são já 8 e 50 já da noite 8 e 50 da noite já 8 e 50 aí ó 8 e 50 8 e 50 é se vocês for ouvir barulho de fundos barulho de fundo não tem tá beleza bora começar com o vídeo de hoje vou lá nós finais daí vou não tá todos os finais tá aí vou não tá todos os era o quando zera e quando perde tá no final está quando zera como peste tá beleza vamos ver aqui vamos aumentar que o volume aqui tá muito baixo né ó vou dar um aqui um zoom aqui vai um vai trapa na pose pô chapa na pose eu sei cantar aquela música né Chapa na pose eu seiípica seanticarsi naos uma blusa e não que ele não é o bahia na 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 tam-tan tá da Anana четыrem-tan tá agota faz agora a música né tá faz agora vamos lá começar uma um dois três vai é Esse final que vocês vão ver É o primeiro final da Ivonã, tá? Quando a gente zera, tá? Qual é o final, Júnior? É quando a gente zera o final Quando a gente zera o primeiro final, tá? Primeiro finalzinho, tá? Primeiro, primeiro final da Ivonã, tá? Primeiro final Primeiro novo final, tá? No final primeiro, tá? O primeiro quando a gente zera, tá? Vamos lá ver aqui Vamos de novo, mostrar de novo Que atrapalhou muito, né? Pronto, esse foi o primeiro final, tá? O primeiro final da Ivonã, tá? O primeiro, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês O segundo final, tá? Pera aí, tá? Que eu já volto Meu Deus É... Agora esse aqui vai ser o segundo, tá? O segundo final da Ivonã, tá? O segundo Esse aqui é o segundo, tá? Segundo final, tá? Vamos lá começar Esse aqui é o segundo, tá? Segundo final da Ivonã, tá? O segundo... É o segundo final, tá? Da Ivonã, vamos lá Vamos lá Pronto, vocês viram o segundo final da Ivonã, né? O segundo, né? É... Vocês viram o segundo final, né? O segundo... Segundo final da Ivonã, né? Vocês vão ver de novo, tá? Tá? Desculpa aí, tá? Vocês vão ver de mais uma vez, tá? Boas vezes, né? O final do carro, né? O carro O melhor O primeiro também foi o melhor O primeiro Pronto, vocês viram o segundo final, né? Da Ivonã Agora vai ser o mais top, entendeu? Porque vocês viram o primeiro final, né? O primeiro novo final, né? O primeiro novo final, né? O primeiro novo final, o primeiro novo final, né? Da Ivonã quando zera E o segundo que é agora, entendeu? Que é o do carro, né? Da van, né? Quando a gente zera com a van Esse aqui é o segundo, tá? A gente zera com a van, né? Com a van Com a van da Ivonã, né? Com a van dela Esse aqui é o segundo da van, né? Quando a gente zera O da van Quando a gente foge, né? Com o nosso personagem, né? O nosso personagem é o velho da van Quando a gente foge com o nosso personagem, né? Sim E a gente sai com a van Sim Com a van, né? Que fica Que fica preso, né? Quando deixa aquela Aquela outra feira Não sair de lá, né? Aquela outra feira Aquela feira do bem, né? Pra não sair da Da van dela, né? É Então, é isso aí Vamos lá Vamos ver o terceiro Novo final, tá? O terceiro novo final da Da Ivonã, tá? O terceiro Vocês viram o primeiro Quando a gente zera Quando a gente zera, né? O nosso Eu não vi não É O primeiro, né? Quando a gente zera Quando a gente pega a chave É a chave, né? E escapa da escola E o segundo Quando a gente foge com a van O segundo Quando a gente foge com a van Entendeu? O segundo Aqui é luz Meu Deus Tá apalhando meu vídeo, Vitória Esse bicho tá apalhando meu vídeo, mano Que engraçado, velho Tá ódio, velho Já vamos lá O primeiro Quando tu É O primeiro Quando tu ganha, né? Quando tu Quando tu zera, né? O primeiro Quando tu zera É com a van, né? O primeiro Quando tu zera com É O segundo É quando tu zera com a van Desculpa aí, tá? Quando tu zera com a van O segundo, tá? No final É No final da van, tá? O segundo, tá? Beleza? O segundo É o segundo, tá gente? O segundo E o primeiro É quando tu zera com a chave, tá? Com a chave Tá bom? Com a chave, tá? Com a chave Tá, vamos lá Vamos mostrar aqui Agora Vamos mostrar aqui Nós já mostramos já o primeiro O primeiro no final, né? O primeiro E o segundo, tá? Tá bom? O primeiro É quando a gente zera com a chave É quando a gente zera com a chave, tá? O primeiro, tá? Quando a gente zera com a chave E o segundo A gente foge com a van, tá? Fugindo com a van, tá? Beleza? Agora a gente vai ver o terceiro, tá? O terceiro no final, tá? O terceiro Vai ser top demais O terceiro, tá? Pera aí que eu já volto, tá? Mostrar o terceiro agora Beleza? É... Agora vai ser o terceiro, tá gente? É agora É o terceiro no final, tá? O terceiro É o terceiro no final, tá? O terceiro, tá? Terceiro no final, tá? O terceiro, tá? Vamos ver aqui o terceiro O terceiro no final, tá? O terceiro no final, tá? Terceiro É, o terceiro É, o terceiro novo final, tá? Agora vai ser o terceiro, agora, beleza? Vamos lá começar Esse aqui vai ser bacana, tá? Esse aqui vai ser bacana muito, muito bacana, tá? Esse aqui, tá? Esse aqui vai ser top, tá? Esse aqui vai ser top, tá? Vamos lá, esse aqui vai ser top mesmo Vai ser muito top, bacana, tá? E vai ser bizarro também, tá gente, tá? Bizarro vai ser incrível, tá? Vamos lá começar, tá? Incrível também, tá? Vamos lá começar Esse é o terceiro, né? O terceiro novo final, quando a gente zera, tá? Primeiro nós vamos mostrar o que zera, tá? Quando a gente zera, tá? E o outro nós vamos mostrar quando a gente morre, tá? Quando a gente morre, tá? Com a Ivona, tá? Beleza? Agora é terrível, tá? Tá bom? Esse aqui já é o último já, quando a gente zera, tá? O último quando a gente zera, tá? O último Já mostramos já quase praticamente os três, né? Os três O primeiro e o segundo, né? O primeiro e o segundo Agora esse aqui é o terceiro, tá? Beleza? Você não viu, dá uma pausa aí pra você ver, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Amém. Espera aí que eu vou voltar de novo, tá gente, tá? Pra vocês verem muito bem, tá? Desculpa a gente trabalhar do vídeo, tá? Beleza? Desculpa a gente trabalhar do vídeo. Desculpa a gente trabalhar do vídeo. Os finais de morte agora, tá? Beleza? Espera aí que eu já volto, tá? Você já vira. Todos os finais que zera, tá? Quando a gente zera, o semana não. Todos os finais todos um. Quando a gente zera, tá? Quando a gente zera, oرت станов. Todos os finais a gente já viu, tá? Quando a gente zera. Se você não viu os finais, tá? Quando a gente zera, veja aí, tá? Beleza? Dá uma pausa, veja aí, tá? Repete o vídeo de novo. Espera aí que eu já volto. Tá, 1, 2 segundos Eu já volto aí, tá, beleza Pera aí que eu já volto Esse final aqui é de morte, tá gente Esse final aqui é de morte agora, tá Esse final aqui é de morte, mano Esse aqui é de morte, tá, esse aqui é o primeiro final, tá gente Primeiro final, tá, de morte Caraca, velho, o primeiro final De morte, vamos ver Vamos ficar de olho aqui, o primeiro final de morte, tá, o primeiro A gente já mostra pra vocês Quando a gente zera, tá, todos quando a gente zera Todos, o primeiro quando a gente zera Tá, quando a gente foge com a chave Primeiro tá, com a chave, quando a gente zera com a chave O segundo, quando a gente foge com a van Com a van, né O segundo, quando a gente foge com a van O primeiro, quando a gente foge com a chave E o segundo, quando a gente foge É, o primeiro, quando a gente foge com a chave E o segundo, a gente foge com a van E o terceiro, a gente foge com o balão, né Agora aqui Vai ser os finais de morte, tá, gente Tá, os finais de morte, tá, beleza Todos os finais de morte, tá Que daí vão notar tudo bizarro, tá, gente tá agora vai ser tudo bizarro agora todos os finais de morte agora tá todos os finais de morte vamos lá começar com o vídeo de hoje peraí 1 2 3 vou botar de novo aqui pra vocês verem muito bem tá o primeiro final de morte tá tem o segundo também tá o segundo é novo tá o segundo é novo tá a gente tá o segundo novinho tá ouvir foi o segundo tá esse aqui é o primeiro tá esse esse primeiro aqui é o que tem mais atualização da ivana deu na primeira desde quando saiu o jogo né desde quando saiu o jogo teve a lavanderia né aí vão não caiu dentro da lavanderia né e vão não o nosso personagem é que é uma criança também que ele caiu dentro da lavanderia né aí ficou assim deu na lavanderia ficou lá pra cima deu lá pra lá pra cima aí quando ela tinha ficado lá para baixo também né acontece isso também vamos ver de novo aqui gente tá bom você já pelo já o final da ivana né vão ver de novo né mais uma vez desculpa aí tá trabalhando esse foi o primeiro final tá mesmo final da ivana tá o primeiro e vocês vão ver agora o segundo tá a gente tá o segundo final tá aí vão nossa tá esse aqui é o primeiro tá de morta 1º final de morte tá o primeiro no final de morte 1º ou errado é o primeiro no final de é o primeiro no final de mostra no 1º final 158 tá em 6对 Éíncio que o primeiro num final de morte tá primeiro tá agora você vou ver o segundo agora o segundo é mais bizarro tá peraí 발打, a controlar segundo você vou ver agora o 0º final de morte o segundo no final de morte você vai ver agora é que eu já volto é o segundo novo final tal segundo é quando a gente zera né com é quando a gente zera com né a gente zera né esse novo final de morte esse novo final de morte é o que já tem agora deu quando a gente saiu a nova atualização a atualização no 1.7 tá 1.7 é quando saiu a nova atualização 1.7 1.7 mesmo a atualização da ivana é a nova atualização da ivana 1.7 é teve esse novo final aqui tá e você vou ver esse novo final de morte tá beleza é o segundo novo final de mostra o segundo tá é o segundo no final de mostra o segundo esse aqui é o segundo a gente segundo o final de mostra o segundo é que eu vou colocar aqui pra você está pra esse aqui é mais bizarro tudo porque ela encerra o personagem lá no cemitério ela enterra o nosso personagem lá no cemitério entendeu ela não fazia isso antes agora ela faz entendeu agora você vou ver só o final quando a ivana chega né vai ser só o último tá gente tá o último para você ver tá esse último aí vocês vão gostar tá esse último aí tá é quando o carro chega né o carro amarelo chega né mas tem aquele carro amarelo do jogo não tem pois é aquele carro amarelo do jogo a gente é chega o carro amarelo quando chega né o carro amarelo é o carro amarelo não tem o carro amarelo não tem carro amarelo pois é o carro amarelo o carro amarelo ele chega e chega lá na escola né e nosso personagem é sair do carro né o nosso personagem o nosso personagem sai do carro quando ele sai do carro a ivana aparece atacando asted é uma vez que foi no final que o carro está do cargo No final No final No final quando a gente zera No final quando a gente zera No final de morte No final No final quando a gente zera No final quando a gente Perde No final de morte No final quando a gente zera No final quando a gente zera No final de morte Agora vai ser o novo final quando a gente chega Da escola, entendeu A gente chega pra escola, tá Pera aí que eu já volto, tá É, agora vai ser o novo final do carro Tá, gente, tá, pra vocês verem, tá Quando a gente coloca pra jogar, né Quando a gente, o nosso Quando a gente coloca o jogo pra jogar, né O jogo, quando a gente aperta o jogo pra jogar, né O Novo jogo, o Game Over O jogo, quando a gente Quando começa o jogo, né, quando começa o jogo Aí tem essa intro aqui Essa intro, entendeu Acontece essa intro aqui, entendeu, gente Essa intro aqui, entendeu Entendeu, pessoal Essa intro, essa intro aqui, essa intro Ela acontece quando o jogo começa, entendeu Quando o jogo começa o jogo Ela acontece essa intro aqui, entendeu Essa intro aqui, é Quando a gente chega, né Essa intro, quando a gente Essa intro aqui, essa intro É Essa intro, quando a gente chega, né Quando a gente chega Aí acontece essa intro aqui, entendeu Essa intro Quando a gente chega, é, quando a gente chega, né, na escola É, quando a gente chega à escola, acontece essa intro aqui, entendeu, essa intro Bora lá começar, né Essa intro aqui é muito legal, deu, muito legal quando a gente chega, né, e acontece É, quem leva a gente à feira, é a feira da van, tá É a feira que, não é a feira do mal, entendeu, é a feira do bem, entendeu, gente É a feira do bem, entendeu, pessoal Então quem leva a gente lá no negócio, não é a feira do mal, é a feira do bem, tá A feira do mal, quando vem a Ivonã, tá Quando, é, a feira do bem, ela deixa a gente lá na escola Ela deixa a gente lá na escola e aparece a Ivonã, entendeu Só isso aí, aparece a Ivonã, ela deixa a gente lá na escola e aparece a Ivonã, tá Vocês vão ver esse novo final, tá, agora, tá A intro, tá, vocês vão ver a intro, a intro Vamos lá começar com a intro Duas vezes, tá A intro Lembrando que hoje é feriado, tá, gente, tá E é feriado, é, feriado do Programação da República, né Mas tá fazendo esse vídeo, tá, esse vídeozinho Bora de novo lá E é feriado, tá, gente, tá E é feriado, tá, gente, tá Nós já vimos já Nós já é, é Nós já vimos já, é Nós já vimos já, é o novo final quando a gente zera, né, o novo final quando a gente zera é, nós já vimos já o novo final quando a gente zera, o novo final quando a gente zera quando a gente zera o novo final, né o novo final quando acontece, né a gente já viu já, gente o novo final quando a gente zera o novo final, é, o novo final é, nós já vimos já o novo final, é, o novo final quando a gente zera e o novo final quando a gente morre, entendeu o novo final quando a gente falece quando a gente falece, entendeu Nosso personagem falece Então, a nova cena de morte, entendeu? A nova cena de morte, já viu os dois, tá? E essa coisa aqui, ó Quando a gente chega da escola, né? Acontece essa coisa aqui, tá? Vou mostrar só mais uma vez, tá? Pra gente encerrar o vídeo de hoje, tá? Pra encerrar o nosso vídeo de hoje, tá? Esse feriadão aí, muito bacana, tá? Esse feriadão aí da programação da república, tá? Só esse daí mesmo, tá? Só mais uma, tá, gente? Tá? E encerra o vídeo Compartilhe o vídeo, tá? Lebo um compartilhamento, ajuda muito Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal também, tá? Se inscreve no canal também É, inscreve no canal Deixa o like no vídeo É, inscreve no canal Deixa o like no vídeo Compartilhe o vídeo, tá? Lebo um compartilhamento, ajuda muito Bora começar Então é isso ai gente Eu vou ficando por aqui Com o vídeo de hoje Vocês viram já todos os finais da Ivonã Todos os finais da Ivonã Nós vemos todos os finais da Ivonã Todos né E aí você gostou todos os finais? Você gostou? Comenta ai embaixo Qual os finais que você gostou Tem os finais novos Os finais ai de morte Tem os finais de morte E tem os finais quando a gente zela Qual que você mais gostou Comenta ai Esse final é a nossa intro É a intro do jogo Qual é o final que você mais gosta Comenta aqui embaixo Então é isso ai Nós vamos encerrando o vídeo Vamos encerrar o nosso vídeo de hoje Fecha a porta Ae tu Tu pai Bandido Vamos encerrando o nosso vídeo de hoje Compartilhe o vídeo O meu compartilhamento ajuda muito Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal também Uma boa noite para vocês Olha eu mexi no vídeo Porque sem querer Uma boa noite para vocês Até Boa noite para vocês Até o próximo vídeo Tchau para vocês Até outro dia Tchau Boa noite Todo vídeo aqui Espero para vocês Espera ai No canal Beleza Boa noite 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 Obrigado.